Rock é um gênero musical que arrebata milhares e milhares de fãs de várias gerações. Para se ter ideia da força desse som, 13 de julho é o dia mundial do rock. Então o Enredo Cultural aproveitou essa data para conhecer artistas e produtores que fazem parte dessa cena cultural. O Enredo Cultural hoje é especial. Nós estamos falando de rock, por isso eu estou aqui com o Ralf, com o Diego, com o Davi e com o Lucas. Eles se juntaram há pouco mais de um ano e formaram uma banda, que antes era Gregor, mas agora já mudou de nome, é uma nova banda agora, inclusive. A gente teve uma troca de integrante, que foi o vocalista, o Leopoldo Costa, um grande talento, mas ele decidiu parar, seguir outros caminhos. E nesse ato que rolou, apareceu esse cara aqui, o Davi Traspardini, que é de outro projeto, da Desventuras, e ele foi convidado pela gente para fazer parte dessa gangue. Como que vocês se juntaram? É, tudo começou quando eu terminei uma banda anterior e resolvi não parar de tocar e fiz um anúncio no site. Normalmente as bandas, elas começam ou na escola, né, ou no bairro, e aqui vocês começaram quase que na internet, né? Aqui, na verdade, é uma banda totalmente digital, cara. Tudo acontece digital. A gente tá trabalhando já esse projeto há mais de um ano já, e a gente tem os mesmos objetivos musicais, eu acho, e com isso, eu acho que o nosso trabalho bem feito acaba gerando dinheiro, gerando sucesso, e é tudo uma consequência da dedicação de cada um da banda, eu acho. É o seguinte, no próximo bloco eu quero ouvir um pouco mais do som de vocês, e quero saber também sobre a identidade da banda, como que a gente conhece aí a banda pelo som que vocês tocam, tá certo? Agora nós vamos assistir ao Retrato Cultural, e daqui a pouco a gente tá de volta. Meu nome é João Lucas, conhecido em alguns lugares também como Johnny Sucks, por conta da minha banda Johnny Sucks and the Fatin Boys. Eu trabalho em Goiânia com banda e igual todo mundo comecei nas garagens tocando há uns 15 anos. E a partir disso, dos festivais Goianóis, Banda Nada, e de ter essa banda, começou a surgir uma demanda também de querer produzir, de estar junto, porque como tinha essa cena toda forte e formada, acabou que tinha mais bandas e não tinha espaço pra todo mundo. Nessa época a gente juntou uma galera pra começar a produzir os eventos da BS, de que depois virou fósforo. Nem acho mais justo a gente falar que trabalha só com rock hoje em dia, sendo que os festivais hoje em dia são de música independente, a música independente, apesar de ter vindo do rock, dessa história toda, hoje em dia tem um recorte muito maior. Eu acho que o momento que a gente vive na música hoje, não é muito diferente a forma de articulação, de trabalho, até do sertanejo universitário pro independente, porque as ferramentas estão na mão de todo mundo, todo mundo tem acesso à distribuição digital, criou um mercado médio de música. Eu acho que não tem mais aquele lance, principalmente no meio alternativo, de tentar bancar o jabá de pra grande mídia, porque a visibilidade que você tem na rede, e de uma forma mais barata, consegue atingir muito público. Eu acho que esse negócio de palco, principalmente pra quem gosta muito e eu gosto, acaba que você nunca vai sair dele, você vai querer sempre estar tendo em contato ali, porque é isso que motiva, eu acho, que se você tem amor pela música, você vai sempre estar querendo, de outra forma, estar envolvido ali. Eu fiz um disco recentemente chamado João Canta Brandão, que foi muito importante nessa nova vivência com música. Eu acho que isso vai ser muito importante pra criar uma nova história com a música que tá por vir aí. Danilo, o que é o República hoje? Cara, o República pra gente é um braço de um projeto que a gente move, que a gente tem a produtora RUM, que é o República Underground Music, porque nasceu aqui, que hoje, além de ser um espaço de ensaio, e um espaço que sempre foi de interação entre as bandas, é um espaço que hoje também a gente promove alguns eventos, pra alguma dessas bandas poderem se apresentar, divulgar seu trabalho. E, Danilo, como tem sido o surgimento de novas bandas? Ainda ocorre, mas não com a mesma frequência de alguns anos atrás. O volume é menor, mas é sempre gratificante, assim, de vez em quando aqui sempre aparece um molecada de 16, 17 anos, que até já deixa a gente sempre esperançoso, assim, pô, tá rolando uma renovação. O República, ele já existe há 14, 15 anos. Bandas de destaque hoje começaram aqui, já passaram por aqui? Já, assim, já tem nomes importantes da cena local, que fizeram um certo sucesso. É, assim, o Black Drone Chalks já passou por aqui, nós tivemos o MQN, Overfuss, assim, bandas que hoje são, já tem um certo reconhecimento dentro do cenário nacional, já passaram por aqui, entre várias outras, assim. E daqui a pouco tem mais rock aqui no Enredo Cultural. No próximo bloco a gente tem um bate-papo com a banda Overfuss. Não sai daí, a gente volta já, já. O rock é um som forte na cena cultural goiana. Durante o ano, vários festivais abrem espaços para bandas regionais e nacionais. Uma delas é essa aqui, ó, a Overfuss. Vamos conferir mais um UFG na cidade e daqui a pouco o nosso bate-papo é com essa galera. Clube, hoje lançando o disco Divino. Bom, é um disco que levou 20 anos para ser gerado, né? Eu tive um início em festivais, participei de vários festivais. Nesses festivais eu fui fazendo alguns amigos que viraram parceiros. Eu achei que era hora de fazer o solo, enfim, solo, assim. E mesmo solo eu chamei todo mundo que embarcou nessa viagem comigo, nesse tempo todo, para participar. A parceria, ela é importante para o cantor goiano? Nossa, a parceria é fundamental. Sem ela a gente não faz nada, né? Assim, o meu trabalho, por exemplo, é de intérprete. Então eu tenho parceria com grandes compositores locais, que estão sempre por aqui, e que isso só enriquece o meu trabalho. Eu acho isso fantástico, é meio mágico, assim. Porque você acaba, além de fazer amizade, você traz música para o mundo, assim. Não é a primeira vez que você se apresenta aqui no Centro Cultural da UFG, né? Não, não. Já fiz um projeto aqui em parceria com a Cristiane Pernet, que é uma grande parceira minha, que chama-se da Pavirada, é um projeto que a gente desenvolveu de MPB. E a gente falando em parcerias, como você percebe a parceria do Centro Cultural da UFG com a cena cultural aqui em Goiânia? Olha, eu acho fundamental, é muito importante mesmo, porque você poder experimentar um teatro é fundamental para o seu crescimento artístico, é fundamental para a cultura da cidade, né? Do estado. No caso aqui do Centro Cultural da UFG, já é parceiro antigo, assim. A minha banda Pode Ser já lançou o disco aqui. A gente sempre que precisa, são muitos solícitos. Além de ser muito bom, ele está aberto para a comunidade e para os artistas também. Enredo Cultural de hoje especial falando sobre rock. Eu estou aqui com o Bruno, com o Victor e também com o Bruno. Essa galera aqui é da banda Overfuss. Esse nome da banda tem um significado? Conta já para a gente como vocês se encontraram aí. A gente se conheceu na época de ensino médio, a gente estudava juntos na mesma escola. e a gente acabou juntando mesmo, assim, de forma despretensiosa, para fazer um som e curtir e tal. Aí tivemos que pensar num nome para a banda. Se eu for pensar, o Fuzz, a palavra do Fuzz é tipo bagunça, né? Ela pode ter esse significado. E no fundo, o que a gente fazia no começo era só bagunça. Muita bagunça. A gente só juntava lá em casa para, tipo, tocar juntos, tomar cerveja e ficar brincando juntos. E era a nossa bagunça de final de semana. Você toca o que, Bruno? Eu toco guitarra e sou vocalista da banda. E você, o Victor? Sou bateria. Bateria? O baixo. O baixo, né? Bom, aproveitando aqui que cada um já falou o instrumento que toca, vamos assistir a audicionarte de hoje. Daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui. O contrabaixo começa com o acústico, né? Era aquele instrumento maior, geralmente, do que o baixista. Composto por um braço, muitas vezes inteirinho, com uma caixa acústica imensa. E nos anos 50, 51, se não me engano, o Fender, ele foi o cara que criou o contrabaixo elétrico. Por quê? Para sanar uma dificuldade dos baixistas da época de carregar aquele baixo acústico imenso. Lógico que não substitui o som também, né? Uma vez que você transforma o instrumento em outro tamanho e usando outra forma de captação, que não é mais acústica, é elétrica, você tem que transformar o som. O contrabaixo elétrico, o clássico, né? São quatro cordas, que ele vem do contrabaixo acústico que tinha, quatro cordas. Já temos também o contrabaixo elétrico de cinco cordas, que aí, no caso, geralmente, o de cinco cordas, ele tem uma corda aqui mais grave, que é essa, que é o Mi. E o de seis cordas vem com essa mais grave aqui e uma mais aguda. O contrabaixo acústico, antigo, né? Ele tem uma característica muito diferente, que é o jeito de tocar. O cara vai tocar com ele em pé e a corda dele é muito tensionada e muito distante do braço. Então, o cara, geralmente, toca já fazendo uma coisa parecida, que é uma técnica mais moderna que inventaram por contrabaixo elétrico, que é o slap. E o slap, nem o popping. Os caras tocam com o dedo também, o fingerstyle no acústico, mas muitas vezes, quando exige velocidade e uma cadência mais pesada, você vê que os caras estão usando bater o dedão e puxar as cordas também para dar o som. Meu nome é John Walter, eu sou baixista, toco atualmente no Don Casamata e a Comunidade e na banda Murder. E é isso aí. A gente falou sobre baixo, né? Eu tentei explicar o melhor possível que eu sei. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, quando eu puder ajudar de novo. Redo Cultural hoje, falando de rock. No primeiro bloco, nós apresentamos aqui essa galera, falamos que a banda está mudando de nome, mas nós não apresentamos o novo nome da banda. Qual é? Diz aí, Lucas. Foi esse mistério. Pois é. O novo nome da banda vai ser Moe Bonis. A ideia do nome é sempre uma ideia muito complicada, né? Porque quando você procura um nome, você nunca acha. E surge, assim, esse nome surgiu, não tem significado algum, mas é um nome que a gente gostou, um nome legal de se pronunciar. Existem bandas e artistas regionais que também inspiram vocês? Existem artistas tanto goianos quanto artistas do Brasil inteiro. Desde o samba até o rock com Black Dorm Shocks, eu gosto muito de... gosto muito de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, obrigado. Gosto muito de... de Bossa Nova também. Então, todo esse universo, até fora do rock, também ajuda a mesclar a nossa musicalidade. Eu acho que é essa mescla de coisas que traz o som que a gente tem. Então, tem muita coisa que a gente pega de uma banda, uma referência, escuta e cria de novo em cima daquilo. e é isso. Eu acho que justamente para você conseguir identificar a nossa personalidade e a nossa música, é o som diferente. Você vai escutar um som, um rock, que vai ter uma pegada um pouco diferenciada, um pouco mais... algumas músicas que viajam um pouco. É um experimental, algumas músicas. Bom, galera, valeu demais esse bate-papo com vocês aqui no enredo. Muito obrigado. E vamos ouvir agora mais um pouquinho da banda Mobones. É isso aí. A gente vai dar um tempo aqui nessa conversa, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos assistir ao Musicofilia. Olá, aqui é Guilherme Gonçalves. Eu sou jornalista, colecionador de discos e vou falar um pouco sobre Neil Young no Musicofilia. Neil Young é um artista canadense, nascido em Toronto em 1945 e é um dos principais nomes da música no fim dos anos 60 e começo da década de 70. Desde cedo, ele se apaixonou por nomes clássicos do rock como Chuck Berry, Little Richard e principalmente Elvis Presley. Na adolescência, já começa a montar algumas bandas no Canadá, mas sua carreira decola mesmo quando ele vai para os Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles. Ele monta uma banda chamada Buffalo Springfield em 1966 e lança os seus primeiros discos de destaque. Três discos são considerados fundamentais na obra de Neil Young. Em 1969, ele lança o álbum Everybody Knows This Is Nowhere. Depois, em 1970, o disco After The Gold Rush e depois em 1972, talvez, a sua grande obra-prima, o disco Harvest. A partir de 1973, Neil Young muda um pouco, acaba rompendo com esse início de carreira. Por conta de perdas pessoais, problemas familiares, ele muda um pouco o seu som e lança uma sequência de discos que ficou conhecida como Ditch Trilogy, ou Trilogia da Fossa. São os discos Time Fades Away, Tonight's The Night e On The Beach. Apenas em 1975, ele retoma aquele som tradicional, com o disco Zuma, particularmente um dos meus discos preferidos. Não tão emblemático na carreira do Neil Young, mas um disco que retoma aquela sonoridade inicial e com certeza tem alguns dos melhores momentos da carreira do Canadense. A carreira e a produção de Neil Young é muito ampla. Nos anos 80, talvez seja uma década um pouco mais irregular do cantor canadense, mas ele retoma com tudo na década de 90, com o disco Rage at Glory e também com trabalhos como Harvest Moon e até mesmo o álbum acústico. E ele continua na ativa até hoje, lançando e produzindo e muito antenado em questões ambientais, questões econômicas e questões políticas. Fica a dica então, ouçam o Neil Young, especificamente os três discos do começo de carreira e também o álbum Zuma, um disco que eu recomendo bastante. vocês já estão juntos aí há seis, sete anos. O que mais de desafiador vocês encontraram aí nesse período? Um lance que é muito complicado para uma banda independente é arranjar lugar para tocar, né? Tem que correr atrás bastante, fazer muito contato e isso aí é um baita desafio, assim. Fé, Bruno, agora vocês vão até fazer uma turnê agora nesse segundo semestre de 2017, né? Agora, julho e agosto. Depois a gente vai fazer outras em setembro, outubro, novembro e dezembro também, mas o que mais é julho e agosto. A ideia é, assim, é conseguir marcar os shows e agendar as coisas de forma que fique viável circular. A gente junta para investir, né? Tipo, às vezes pagar uma gravação melhor, às vezes gravar um clipe e tudo mais. Vai sempre fazendo um caixa para gastar com a própria banda. O som de vocês, ele busca muita referência da década de 70, 80, 90, né? Mas o que faz o som da Overfoss ser o som da Overfoss? A gente não tem muita restrição de rótulo, né? A gente não tem muita limitação, assim, se a gente quer fazer um som de tal estilo, a gente faz, sabe? Além disso, né, é uma junção de influências pessoais também, sabe? Eu acho que o diferencial mesmo da Overfoss, o que você vê que é a cara da gente é quando você vê um show. É. Porque aí quando você vê ao vivo, eu acho que é quando faz aquela coisa toda fazer sentido, você fala, isso é Overfoss, então? Já ficou a dica aí, hein, galera? Achei. Muito obrigado, viu? Prazer conhecer vocês. Então aí, prazer em dar ser nós. Bom, ficamos por aqui com o Enredo Cultural de hoje, lembrando que você pode rever este e outros episódios no site da TVUFG. Além disso, você pode interagir conosco pelas redes sociais, onde seguindo a gente você tem acesso a conteúdos exclusivos. Semana que vem nós estamos de volta. Até mais. Tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri